E pode trabalhar em Fairgrounds, nos Estados Unidos da América. Antiquarian vem se aproximando. Derrubou o Jockey, forçou a porta do boxe. Daqui forçou a porta do boxe, derrubou o Jockey e o Antiquarian. Ele vai voltando e colocou-se na boxe 3. Tudo pronto para a partida. Louisiana Derby, 4x2. Tudo pronto para a largada. Agora sim, todos comportados. Foi dada a partida para a Louisiana Derby, 2024, Grupo 2. E podre de Fairgrounds, nos Estados Unidos da América. Trek Phantom, 12 pontos. Como defesa, segundo. Rolove Femme, terceiro. Exome, Huta. Corre em quarto. Dincuídeo, em quinto. Tuscan Gold, em sexto. Next Level, corre em sétimo. Rion, men, Violin. Corre em oitavo. Primeira passagem. O Espeito, Honor, Melri. Corre em nona. Gate Road, corre em décimo. Décimo, décimo. E último, correndo o campeonato. Corre em terceiro. Kachin, Friedan. Girando a primeira grande curva. E o ponteiro é Trek Phantom. Ele mantém cabeça, levantado. Pescoço, meio curva, levantado. Tem pescoço. Em segundo, Common Defense. Em terceiro, Corre nos pão. Número 2, Rolove Femme. Avança lá para fora. O competidor que vai avançando. Tuscan Gold. Vão pegando a retal aposta. Trek Phantom tem cabeça, pescoço. Meio curva, levantado. E Common Defense. Corre em segundo, Tuscan Gold. Em terceiro, Rolove Femme. Por dentro, em quatro. Zome, Ruta. Em quinta. Ticoeiren corre em sexto. Next Level corre em sétimo. Real Man Violin corre em oitava. Gate Road corre em nono. O Normal em décimo. Décimo, décimo. Primeiro e último, Corre em terceiro. Por dentro, Kachin, Friedan. E vão terminando a retal aposta. Ponto, Fairgrounds, Luciana, Delva. Grupo 2, 2024. Entraram por aqui no escuro. Na ponta, Trek Phantom tem cabeça, levantada. Para Common Defense. Corre na segunda, Tuscan Gold. Um correnteiro por fora. Em terceiro, Rolove Femme. Dois paus em quarto. Avançando. Zome, Ruta. Agarrado em quinto. Avançante, Quirin também por fora. Vão se embolando. Vão se compactando. E seis primeiros competidores. Depois, na sequência, Corre na Next Level. O Normal. Real Man Violin. Rude, Kachin, Friedan. Controlar. Por chegar e entraram pela revenda. Na ponta, Trek Phantom. Tem cabeça, Common Defense. Por fora, avançando. Tuscan Gold com grande ação. Depois, o Zome, Ruta. Antiquilio. O Normal. Kachin, Friedan. E o ponteiro é Trek Phantom. Trek Phantom. O ponteiro tem cabeça, vescoço. O Normal. Vem voando. Kachin, Friedan. Tomou a sexta, quinta, quarta, terceira. Bem mais aberto. Mais aberto que todos. Ele vai dominando aqui por fora. Kachin, Friedan. O Normal. Tomou a segunda. Tuscan Gold. Em terceiro, na ponta, Kachin, Friedan. Cruzamos o disco. Que vai atropelar a fora do Kachin, Friedan. O Normal. Tuscan Gold. Trek Phantom. Common Defense. In screen. Gatehold. Next level. O Zome, Ruta. Hall of M. Terrian. Ben, Violin. Vitória de Kachin, Friedan. No doce está ele. O incrível. Flavian Prats. Kachin, Friedan. Em primeiro. Momento que o Trek Phantom. Vinha ponteando. Common Defense. Vem em segundo. Lá por fora de ouro. O Tuscan Gold. Aqui por dentro. Dois. Hurl of the Temple. Agarrados e compactados. Competidores. Um final muito bonito. E o Kachin, Friedan. Corria penúltimo lá por fora agora. Ele vai vir com grande ação. Entra na reta. Ponteando o Trek Phantom. Segundo correria o Common Defense. Começa a atropelar aqui por fora. O Tuscan Gold. Vem Antiquarian. De cara branca. Depois começa a progredir por fora. Vem voando o Kachin, Friedan. Vem junto com ele. Honor Bell. Mais a ação do de fora. O Kachin, Friedan. Tio na cabeça. Pescoço. Meu corpo no disco. Um corventero. Honor Bell. Em segundo. Tuscan Gold. Ficou em terceiro. Trek Phantom. Em quarto. Quinto. Common Defense. Vitória de Kachin, Friedan. Aí o momento da partida. Vou dando os dados do vencedor. Kachin, Friedan. O macho. Castanho de três anos. Americano da CEDA. Em Kentucky. Em Kentucky. Na Kachin, My Drift. Por Pioneer of the Nile. Uma criação Winston-Farley. Era assim. Propriedade de Al Bath Family Stables. Um treinamento do Bob. Perdão. Do Brad Cox. Treinamento do jovem Brad Cox. O jovem que o Flávio Amprat. Um tempo de 1 minuto 58.16. E para o outro meio do Fairground. Nos Estados Unidos. Na America. Kachin, Friedan. Três vitórias em cinco corridas. Nesse par não foi apresentado. Não correu o número um. O Triple Espresso. O número um. O Triple Espresso. Não foi apresentado na prova. Então ele vai para a foto da vitória. Rodando aí.